Partiu! Oferecimento Pousada BGK, Praia de Barra Grande e Praia Music. Entre na diversão e música. E nesse sábado, dia 3 de dezembro, Praia Music vai receber duas grandes atrações. A banda Rosa Xote, uma banda já tradicionalmente conhecida em Teresina e pela primeira vez aqui no praia, a melhor banda de swingueira da nossa capital. Chica Égua. E é claro que está todo mundo convidado. Todo mundo vem pro praia. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso e todos os convidados, venham para o Praia Music. Gostou muito da Chica Égua e da Rosa Xote? Adoro, amo, com certeza. Tá aqui então? Com certeza, marcando presença. A Rosa Xote é uma das bandas melhores da atualidade. E com certeza estaria aqui eu e minhas amigas. E olha, agora eu vou conversar com o Gilles, que também foi atração da festa de hoje aqui no Praia Music. E aí, Gilles, se divertiu aqui? Gilles, gostei demais. Rapaziada, anima mesmo. Queria agradecer minha amiga Karen, meu amigo Joes, o João Paulo, entendeu? Rapaziada que fez o convite pra banda do Pretinho estar aqui, fazendo esse som massa. E quero convidar a galera que ainda não veio pra poder vir todos os domingos aqui pro Praia Music. Aqui é sucesso, a galera gostou. Eu gostei, a banda aprovou. E a galera que ainda não conhece pode vir, que aqui é show de bola. E olha, próximo sábado, dia 3, vai ter aqui Chica Égua e Rosa Xote, viu? Vai ser sucesso de novo. Meu parceiro Otávio Calazan e Chica Égua, Rosa Xote, né? Rapaziada que vai vir pra cá pra fazer esse som. Com certeza a galera vai gostar, porque aqui é massa. Praia Music. E olha, gente, eu acabo de encontrar aqui com o Gilson Brau, que também vai tocar hoje aqui na casa. Gilson, e aí, gostou de conhecer o Praia? Muito bom, muito bom. Eu convido toda a galera pra conhecer o Praia. Muito gostoso aqui. Agora, galera, é o seguinte. Dia 3 aqui tem Chica Égua, não é verdade? Chica Égua e Rosa Xote. Todo mundo aqui, lotado como sempre, graças a Deus. Dia 4 tem os Cangas e o Gilson Brau aqui. Todo mundo a partir das 20 horas, beleza? A história é presente, com certeza, na grande casa de Chico, que eu inaugurava há pouco tempo, está tendo um grande diferencial aqui de Chico. Estava faltando uma casa como essa, né? Com certeza, segurança, ambiente agradável, estava faltando realmente uma casa como essa. Maravilhoso, é um espaço novo em Teresina, que tem pouco tempo, adoro as palavras Teresina, está de parabéns os proprietários do João. Eles estão muito bons e a gente estava precisando. Programação em Teresina, às vezes, fica muito carente. Zona Sudeste está precisando de um espaço como esse. Venham conferir. A gente está contando que seja uma festa imensa e convidamos a todos para comparecer no sábado aqui na casa, com Rosa Xote e Chica Égua. Olha, agora estou aqui do lado do João, que é a atração de hoje aqui na casa. João, me conta, primeira vez aqui no praia, né? Primeira vez aqui no praia, mas praia está sendo bem recomendado. A casa bombando aqui em Teresina. Super recomendado. Olha, próximo sábado, dia 3, seremos aqui Chica Égua e Panta Rosa Xote. Opa, vem para o praia. Vem aí, sábado vai ser bom demais. Partiu! Oferecimento Pousada BGK, Praia de Barra Grande e Praia Music. Entre na diversão e música.